Música Ontem à noite Parintins abriu oficialmente a 54ª edição do Festival Folclórico. O espetáculo cultural começa já na próxima semana. O festival foi oficialmente aberto com as tradicionais quadrilhas da chave A e B que levaram para o palco improvisado da Praça dos Mois muita alegria e animação. Música Este grupo veio da comunidade Boa Esperança, na zona rural de Parintins, para se apresentar na abertura. Para nós é uma honra que nós saímos muito, nós estamos aqui para levarmos de novo o troféu para a nossa comunidade. Essa outra quadrilha iniciou sua apresentação com a alegoria de um peixe muito conhecido na região, o aruanã, popularmente conhecido como sulamba ou macaco d'água. Música O marcador da quadrilha, Emmanuel Lopes, disse que o sonho dele é que as apresentações voltem a ser feitas na Arena do Bombódromo. Isso foi uma das propostas do nosso secretário, né, secretário-governo do Estado, que disse que no próximo ano, 2020, a quadrilha disputarão dentro do Bombódromo, porque é lá que é o lugar delas. O secretário de Cultura do Amazonas, que está acompanhando os preparativos para a disputa dos mumbais, participou pela primeira vez da abertura do festival. Andando tudo muito bem, graças a Deus, tudo dentro do planejado, seguindo o nosso cronograma, todo o aparato do governo do Estado, boa parte dele já está aqui em Parintins, outra parte está chegando, e certamente será mais um grande festival. Hoje tem prosseguimento o 44º Festival Folclórico de Parintins. Na noite de hoje, vão disputar aqui as quadrilhas da chave C e D. Amanhã, encerram esse primeiro momento do 44º Festival Folclórico, os bumbais mirins, Estrelinha, Tupi e Mineirinha. Música Eita ritmo contagiante! E hoje foi definida a ordem de apresentação dos bois bumbais nas três noites de festival. Na sexta-feira, quem abre a festa é o Garantido e o Caprichoso fecha. No sábado, o Caprichoso é quem se apresenta primeiro e o Garantido logo depois. Já no domingo, o Garantido abre as apresentações e o Caprichoso encerra, finalmente, o Festival Folclórico. E hoje é o Dia Mundial do Fusca. E pra não deixar essa data passar em branco, eu e o repórter cinematográfico Edley Oliveira fomos conhecer de perto um apaixonado pelo veículo que coleciona Fuscas em miniatura. O amor pelo Fusca está do brinco ao cordão personalizado. Humberto carrega no coração a paixão pelo veículo mais popular da história mundial. Todas as viagens, os passeios de infância eram todos sempre a bordo do Fusca. Eu, quando cresci, não podia ser diferente, né? Eu tinha que ter Fusca na família, não tinha outro jeito. O administrador de empresas possui um Fusca 2012, o último modelo fabricado pela Volkswagen. Olhando pra ele, dá pra lembrar claramente do modelo antigo. Faróis arredondados, design clássico, motivo de orgulho para Humberto. O carro não chama atenção só pela estética, mas também pelo conforto. Tem de tudo aqui dentro. Vidro elétrico, direção hidráulica, ABS, esse ar-condicionado potente, que é pra aguentar o calor aqui de Manaus, e até velocidade turbo. Agora dá licença, que eu vou até 1934, que é quando começa a história do Fusca. Foi neste ano que surgiu o primeiro Fusca. O projetista Ferdinand Porsche desenvolveu a máquina em Hanover, na Alemanha. Ao preço de 990 marcos, o valor do Fusca cabia no bolso de quase todos. Foi o primeiro veículo com quatro marchas da história. A partir de 1938, o carro já era tão popular que se espalhou pelo mundo inteiro, construindo um legado que já perdura por mais de 80 anos. Hoje, o Fusca é uma obra de arte. Quem possui um destes costuma personalizar com cores extravagantes, detalhes inovadores, motores potentes. O Humberto, por exemplo, tem vários Fuscas. Só que são miniaturas que ele compra em viagens que faz pelo país e até fora do Brasil. A coleção começou há mais de 15 anos. Hoje, já são mais de 4 mil itens espalhados em diversos cômodos da casa. Alguns são tão raros que ainda estão preservados na embalagem original. Tem o Bumblebee dos Transformers, o Fuscoco, feito por artesãos cearenses, e um dos Fuscas mais famosos do mundo, o Herb 53, que protagonizou o filme Se Meu Fusca Falasse, em 1997. Esse sentimento de colecionar, de você até poder expor isso aí, trazer alguns amigos, dividir isso com as pessoas, é muito legal, é muito bacana. Amanhã, o Clube de Fuscas de Manaus realiza uma exposição no Largo São Sebastião, no centro da cidade. O evento é em comemoração ao Dia Mundial do Fusca e acontece durante toda a manhã. A exposição é aberta ao público. Uma oportunidade para ver de perto várias versões do veículo mais famoso do mundo. Uma ótima oportunidade aí para você aproveitar o final de semana. E na próxima semana eu estarei em Parintins, trazendo informações ao vivo dos bois garantido e caprichoso. A gente se vê na próxima semana aqui na TV em Tempo. Fique agora com o SPT Brasil. Ótimo final de semana para você. Fique agora com o SPT Brasil.